Já vai, calma, ai, ainda é de sexta hora, já vai, calma, ai Oi Você? Eita Toma essa água aqui Ai, obrigada Tá tudo bem por aqui? Tá, Valé Até você chegar Por que que você voltou? É que eu... Você abandona os meninos, ai depois aparece assim do nada Pai? É você mesmo? Sou eu sim O que aconteceu? Depois do tempo que você passou fora, você quer o que? O que foi? O que tá acontecendo? Oi, irmão, o que foi? Fala logo O pai tá na sala O pai de quem? O nosso pai Ah, você acha que me engana, é? É verdade, vai lá ver com seus próprios olhos Eu quero que você vá embora Por quê? Vai, anda logo Antes que os meninos voltem Não, eu vou ficar De jeito nenhum Você vai embora e vai ser agora Calma Você vai embora agora Tá bom, eu já tô saindo Quem nunca mais ouse voltar Cadê ele? Ele quem? O pai O Tutu falou que o pai tava aqui Cadê ele? O pai de quem? O nosso pai, né mãe? Ai, meu amor Você não sabe que o seu pai foi embora? Mas o Tutu disse que ele tinha voltado Eu acho que o seu irmão não tá batendo bem na cabeça Ah, eu sabia que ele tava mentindo É, ele te enganou Eita, chegou alguém Não? Não é ninguém, não Claro que é, mãe Olha aí A campainha tá tocando Sério? Eu não tô ouvindo nada Atende, mãe Não Deixa Vai ir lá pro seu quarto brincar Não Eu vou atender a porta Não Hoje, por quê? Se a senhora não vai atender Eu vou atender Ah, fica aí que eu atendo Hoje, eu não tô ouvindo nada Não sei por que não quer atender a porta Eu esqueci Pai? Filhos? Então o Tutu falou a verdade O senhor voltou mesmo Eu voltei Oba! Mas já vai embora Hoje, por quê? O seu pai abandonou a gente Foi comprar cigarro e nunca mais voltou Mas ele voltou agora Não importa Ele não merece ficar Então eu... Eu vou ir embora Outra hora a gente se vê, filho Então eu vou com o senhor É o quê? Já que a senhora não quer deixar ele ficar Então eu escolho ir com ele Não Você não vai fazer isso Eu vou sim Não Não faz isso Não vai com ele, não Por favor Não O que foi, mãe? O que tá acontecendo? Nossa Eu tive um sonho horrível Opa Ô mãe Aproveitando que a senhora acordou Eu queria falar um negócio pra senhora O quê? É... É o... O pai tá aqui Oi Calma, mãe Respira Eu não tô acreditando nisso A senhora quer que eu pegue uma água pra senhora? Não Não precisa Eu... Eu só quero saber O que você tá fazendo aqui Aqui ainda é a minha casa, né? Não depois do que você fez É... Eu... Eu queria me desculpar Cara de pau Não se desculpe comigo, não Se desculpe com os meninos Cadê o tutuzinho? Tá lá fora brincando, mãe Eu espero que você vá embora antes dele chegar Embora? Como assim? O senhor vai embora de novo, pai Não Eu vim pra ficar Veio pra ficar nada Eu não quero você decepcionando os meninos mais uma vez Mas, meu amor Ei, 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 ei Meu amor, nada Olha só como você fala comigo Você não tem mais esse direito Ô mãe Dá uma chance pro pai Eu já dei muita chance Me dá só mais uma chance Eu prometo que você não vai se arrepender Eu já tô é arrependida De já não ter te expulsado daqui Pelos meninos Eu deixo você ficar Oba Mas você vai dormir na sala Tudo bem O sofá é confortável Hum Eu vou correndo avisar pro tutuzinho Que o senhor voltou Ah Esses meninos vão sofrer tanto de novo Por que vão sofrer? Quando você for embora Mas eu não vou embora Eu vim pra ficar Veremos É Eu bem sei como falar isso Falar o que? É Você pode me emprestar um dinheirinho aí? De jeito nenhum É que o meu pagamento não caiu ainda E eu preciso comprar um presente pros meninos, né? Ah Agora eu vi coisa mesmo, viu? Você que se vire Porque você não é quadrado Cadê, hein? Cadê a toalha? Vamos acordar O que é isso? O que, mãe? Mas que roubo é essa? Ah É que a gente vai pra praia Como assim pra praia? Eu não tô sabendo de passeio nenhum da escola hoje Mas não é passeio da escola É o que, então? O pai vai levar a gente hoje pra praia Claro que não Vocês vão é pra escola Ah, o pai falou que a gente podia faltar hoje pra ir passear com ele Espera aí que eu vou resolver isso agora Já tô pronto, pai Então agora só falta o tutu O que é isso? Bom dia, mãe Trate de trocar de roupa porque você vai pra escola Ah, mãe Os meninos vão passear comigo hoje Nada disso Mal você chegou e já tá colocando os meninos a perder Eles vão pra escola Você não tava sem dinheiro? Meu pagamento caiu Ai, eu não tô acreditando nisso Vamos com a gente pra praia? Claro que não É só colocar o maior e ir com a gente Seu cara de pau Vamos com a gente, mãe Eu não vou e você também não vai Ah, mãe, por quê? Porque você vai pra escola Eles vão passear comigo Eles vão pra escola Porque hoje é dia de aula Não é dia de ficar passeando, não Eles falaram que hoje não tem nada de importante na escola E você acreditou neles, é? Ah, eu... Eu não tô acreditando nisso A gente já tá pronto, né? E outra Pelo horário não dá mais pra entrar na escola essa hora? Ai Se você não quiser ir A gente vai Partiu praia Oba Vamos embora, tutu Já tô indo Ei Acorda Ai O que foi? O que tá acontecendo? Ah Você já acordou? Nossa Parecia que tinham atacado alguma coisa em mim Mas eu acho que eu tava sonhando Ah Deve ter sido um sonho Ah Eu vou dormir mais um pouco Ei Nada disso Por quê? Eu vou dar uma saída E você precisa acordar pra cuidar dos meninos Como assim sair? Você não é o pai? Então levante e vá fazer o café deles Ah Peraí Como que eu vou? Tchauzinho Bom dia, pai Bom dia, meu filho Cadê a mãe? Ah Sua mãe saiu Ah, tá Eu vou tomar café Eu tô com fome O café não tá pronto ainda Oxe A mãe não fez? Não E agora? Papai vai fazer Pronto Tá aqui o café Pizza? No café da manhã? É Você não gosta? Eu gosto Então vamos comer Opa E agora? O que que a gente faz? O que que sua mãe faz? Agora o senhor acorda o tutuzinho Dá café pra ele também E depois leva a gente pra escola Tá bom Quando o senhor voltar O senhor lava a louça Arruma a casa E também lava os banheiros Nossa Depois que o senhor fizer tudo isso que eu falei O senhor faz o almoço Pra quando a gente chegar da escola a gente almoçar Meu Deus Pai A mãe dos meninos tem que fazer tudo isso Como que ela aguenta? Não são nem meio dia E eu já tô cansado Eita Tem que fazer o almoço dos meninos Pai O que que eu faço? Ah Eu vou fazer miojo Tava muito bom o miojo Viu pai? Ai Que bom que vocês gostaram Agora o papai vai lavar a louça E vocês vão dormir né? Poxa pai Dormir? Ainda são uma hora da tarde Como assim? Eu pensei que já era meia noite O dia não vai passar não é? Agora pai É hora da gente brincar Vamos atacar Ele tá vindo pra pegar a gente Ataca o martelo Tá bom Ataque do martelo Aê Nós vencemos Uhul Chega É Vamos Vamos brincar de pique-esconde Ah Eu Eu tenho uma ideia melhor Qual? A gente pode brincar de pique-esconde Papai Foi o que eu acabei de falar Não O senhor falou outra coisa Eu falei pique-esconde Não Quem falou pique-esconde foi eu Essa ideia é minha Ah Que seja Vocês fecham os olhos Que eu vou me esconder Tá bom Um Dois Três Quatro Cheguei Ah Ainda bem que você chegou O que foi? Por que que você tá com essa cara? Você Acaba de ser promovida Pra pai e mãe Ah sim Eu pensei que ia aguentar Mas eu não aguento Aguentar o que? Você é uma guerreira Parabéns Fui Cadê o pai? O O Seu pai? Ele foi embora de novo Né mãe Foi Não tem problema mãe A gente já sabia que ele ia fazer isso A gente não liga de não ter pai No fim A senhora sempre foi a nossa mãe e nosso pai mesmo Ai Feliz dia dos pais pra senhora mãe É Feliz dia dos pais mãe Ai meus amores Mamãe ficou até emocionada agora O O O que é isso aí com vocês? Ah É o nosso escudo mãe Pra gente se defender Ah é? Então Agora vocês vão ter que se defender Da super mãe Com super ataque de beijo Não mãe Ah não mãe Beijo não Quem é que eu vou beijar primeiro? Corre Tutu Aaaaaa Ha 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 ha